Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao maior evento que já existiu Uma luta até a morte pela sobrevivência de uma raça Deuses contra humanos, que comece o Ragnarok Mas que uma divindade, eu sou o deus do tronco Nunca encontrei um oponente que me chamasse a atenção Foi então que eu percebi, depois de todo matar Na chuva vi a verdade, ninguém pode me enfrentar Desde pequeno eu vivendo, tornei o melhor Buscando oponentes que sejam muito maiores Me tornei forte demais, 200 ninguém capaz Desvertiu o céu no meio, utilizando golpe só Fui valorizado e consacrado mais Emoções de lado, nada sinto mais A felicidade em algum combate, nunca mais a encontrar A cada passo me aproxima, pois não temos seu poder Em um golpe decisivo, veremos quem vai vencer Você até é que é dos pontos Continua e desce o melhor Mas isso é o melhor ataque Martelo de nó Tá achando que eu morri? Olha e vem para o seu peito Isso não pode ser possível Por aguentar meus ataques, só saiba que eu te respeito Finalmente alguém do meu nível Ainda eu quero mais, eu quero ver sua força Sem me enlouvar meu poder se expor demais Só tenho um pedido, não morra Rapaz, vê esse ataque quando continuar Só as pernas quebradas, não pode mais lutar O intrudo na arena, caminha até você Meu companheiro será aquele que fará eu me requer Eu sempre vi, tudo disse Mãe, raios, vi meu papel Esse é o último golpe do maior guerreiro da China Capaz de veria teu Deus, devoradora de céus Em outro mundo, em outra vida Talvez uma amizade se formaria Mas com o som do trovão, enfim a conclusão Então isso é o que chamam de alegria Uma guerra entre deuses e humanos Até a morte, sim, até a morte Entre a extinção, viver mais mil anos Ragnarok é o fim, Ragnarok O que adorna, traz criação É a salvação, contra a perdição Sai soar a guerra, a comestão Deuses contra humanos Vizer não vencer De um lado, faz os deuses contra o pai da humanidade A chance da criação será dada nesse combate Vocês estão preparados? Então comecem! Rune, dente, tudo Após matar o meu pai Chante, o poder dos deuses O vovô é o que tem mais E se eu digo que é minha vez É porque vai ser Chiba, volte pra plateia Se você não quiser morrer Muito prazer, sou Adão O pai da humanidade A própria da perfeição Semelhança da divindade O jardim do Éden Eu me revelei Se for mais vara, é me tão campeirei E cadê sua arma? Não diga pra mim que vai lutar sem nada Viada arrogante Eu farei de tudo Pra que meus punhosos traçarem sua cara Mas deixa eu te diga Porque se é louco Qual é seu motivo? Você não é picando Mas não precisam de motivos Pra defender suas crianças Sem do show, gente do machado Isso eu posso copiar Só porque eu trapaço o tempo Eu também posso ultrapassar Ou porque se levantou Você vai acabar morrendo Entretenha a batéria Enquanto você ainda tem tempo Eu não queria fazer isso Porque me deixa exausto Mas... Essa é minha forma final Mato a sua mãe O que cê vai fazer? Me prove que não falou Da boca pra fora Porque eu não vou mais me conter Mesmo a força vai dar Que eu não vou recuar Que eu tô lutando Porque já não pode lutar Pensa de vizão E não tem que estar Vou se mudar do corpo O destino abusado Olha só Tem um bebê chorando Não chore, filho O papai não vai deixar Que te faça mal Cai, cai Eu não posso cair Cai, cai Você não vai enxergar o teu senão Isso não cabe a você Mesmo que seja um fiado Não vai ceder A plateia vai aos gritos Quando os erros ceder Quando os erros ceder Vocês não perceberam Esse garoto já morreu Uma guerra entre deuses e humanos Até a morte sim Até a morte Entre a extinção Ou viver mais mil anos A dinarok é o fim A dinarok é o fim Contra a criação É a salvação Contra a perdição É pessoal a guerra começou Deus em contra humanos E serão vencidos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho